Assunto 15K, estação ambiental alfa, status desconhecido. A estação costumava ser usada para preservar espécies únicas e ambientes naturais. Foi abandonada várias décadas atrás. Ainda é incerto o que exatamente causou a falha na estação. Não houve sobreviventes. Entretanto, nós temos recebido sinais da estação ultimamente. Investigar a estação pode ser perigoso, mas é necessário. Para evitar mortes, nós mudamos o nosso mais durável explorador robô nesta missão. Você. Olha lá. Que bonitinho. Assim começa a Environmental Station Alpha. Metroid One é sensacional para PC. Se eu não me engano, roda em qualquer PC. É baratinho. Então, a gente comprou. A gente já conhecia esse título há algum tempo de nome, mas evito jogar. Vamos mostrar para vocês o que se trata. Bem legalzinho. Está aí a nossa navinha, chegando na estação. No vídeo inicial ele mostra. Então, começa aqui. Então, o texto é em leis, mas não é muito complicado nem muito extenso. Então, é fácil de resolver. Aí ele explica a mecânica, né? O jogo é simples. Você pula e atira para os lados. Mas não diagonalmente, senão atira diagonal. É isso. Ele é pixelado, né? Vou jogar um pouquinho e mostrar para vocês. Um pouquinho do jogo. Logo de cara a gente já se vê. Já se depara aqui com umas paredes, né? Ou umas rochas. Não permite a gente andar. A gente não morre na água. Vai ficar à vontade de andar na água, apesar de a gente ser um robôzinho. E a mecânica, ele já apresenta essa mecânica de você poder estourar as paredes. É muito importante isso no jogo. Porque do mesmo jeito que a gente está estourando as paredes aqui. Às vezes você vai encontrar uma parede... Uma parede assim, física, né? Uma parede inquebrável. Só que se você tentar quebrar. Você vai descobrir segredos. O jogo é lotado de segredos. Tem, se não me engano, quatro ou cinco finais. E muita coisa para ser explorada e encontrada. É interessante. Dá vontade de jogar mais e mais, mesmo depois de zerada. Vamos lá. Energia... Gerador de energia offline e bateria em 0.300. Procurando backup. Backup encontrado. Você quer ligar? Sim. Ligando. Alerta, alerta. Acesso não autorizado detectado. Ativando o sistema de defesa. Muito bem. Logo de cara, você já se depara aqui com o chefe. A gente está jogando no easy para fazer o vídeo. Mas eu recomendo jogar no normal. É muito mais legal. Se tem menos HP, fica mais desafiador. Mas é assim. Não subestime esse jogo. Começa simples. Mas ele vai complicando bastante. Mas nada assim. Você não vai ficar... É gradual. Você vai aprendendo a jogar e... E não fica desagradável a jogabilidade. Alerta, alerta. Selando os retores do mainframe. A gente cai, cai, cai. Já chega aí. Você está no profundezas da estação. Essa é a nossa última mensagem. Tente encontrar o que aconteceu aí. E retorne mais gente. Adeus. Aqui ele mostra um computadorzinho e uma cápsula vermelha. Os computadorzinhos, eles dão dicas de jogo. Dicas muito importantes. E alguns ativam coisas. Então, às vezes, você acha um computador no meio do nada. Igual esse. Isso aqui ainda parece uma sala, né? Que tem a cápsula. Mas temos que ser no meio do nada. No meio do nada. E a cápsula serve para salvar o jogo. Então assim, tem abundância de cápsula. E tem abundância também de outras coisas. Não sei se a gente vai conseguir encontrar aí nos nossos 10, 20 minutinhos de jogo. O jogo, como todo o Metroidvania é bom. Faz você se perder. Então, aqui a gente encontra o primeiro lugar interessante de ir. E aí a gente vai ver essa não possibilidade, né? De avançar. Então, a gente aparece no mapa pra gente. Que eu nem sequer mostrei que tem um mapa. Pô, isso é uma... Ele mostra um geral, né? E também tem um mapa detalhado. Aqui tem o save, aqui o chefe que a gente encontrou agora. Nossa nave. Tem o nosso status do bonequinho. Nosso robôzinho, ó. E uns quadradinhos embaixo. Cada quadradinho desse é um upgrade do nosso robô. Então assim, a jogabilidade disso aqui, ele muda demais. Conforme eu avance. Ontem mesmo eu tava jogando e descobri que tem uma espécie de caminho da dor. Nesse jogo. Ou no Alone Life. Tá bem? Tentar pegar o primeiro upgrade hoje. Aqui é outra parede intransponível. Tá vendo? São muitas e muitas... São muitas e muitas paredes assim. Agora foi. A gente já encontra os peixinhos que são espécies únicas. E já mata todos eles. Olha quantos bichos. Eles se multiplicaram bastante. Esse aqui. Computador de segurança online e acesso desgarantido. Olha lá. Agora a gente pode voltar lá. Salvou e vamos. Os computadores também eles marcam às vezes no mapa. Pra onde você tem que ir a seguir. Vou mostrar pra vocês. Um segredo que eu acabei encontrando acidentalmente. Logo no começo do jogo. Ah não. Não tem um. Não foi nesse momento que eu encontrei. Deixa pra lá. Muito bem. O negócio tá piorando. Olha lá. Isso aí ó. Que é muito parecido com o negócio de energia do Mega Man. Ele aumenta o nosso HP. Eu quero uma armadilha. Olha que beleza. Rainha Visora. A gente já tomou. É o momento certo. De atacar ela quando ela abaixa a cabeça. Pronto. Derrotada. Rainha Visora. Ela faz um barulho. Parece tipo. De um plástico sendo contorcido. E aqui. O tanque de HP. Aumentamos nossa vida por 6. Eu vou falar pra vocês. O que eu já disse antes. Ó. O que que tinha aqui. O save que a gente encontrou. Agora há pouco. Do outro lado. Passagem secreta. Se a gente tivesse aberto isso antes. Teria chego na rainha de outra forma. Não. Opa. É que a gente encontra o nosso primeiro upgrade. O boost de pulo. O que que ele faz? Pulo duplo. Isso vai melhorar a nossa vida. De forma sensacional. A gente já encontra uma área nova. E é isso. E é isso. Saímos já num lugar totalmente diferente. Com uns buracos na parede. Parece. É claro que tem bichos saindo dos buracos da parede. Tem uma área bastante esquisita. Mas. Só era possível mesmo com o pulo duplo chegar aqui. Como é que o nosso pulo duplo chega ali? Não. Hum. Hum. Encontramos um mapa. Mas. Mas. O que que a gente vai fazer, né? Salvar. Todo progresso é perdido se você morre. Antes de salvar, viu? Não tem choro. E resolve isso. Vamos voltar a usar esse save. Só pra guardar o mapa. Agora eu vou dar uma olhada no mapa. Ele vai mostrar pra gente. Qual como é grande. A estação. Só que ele tá mostrando só a estação. Tem mais coisas em volta. Que ele não mostra. Que ele não está mostrando. Eu vou encerrando por aqui. Vocês gostaram de. Environmental Space Station Alpha? Não tem. Não sei por que eu falo Space Station. É doença. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Dá uma olhada nos nossos vídeos. A gente joga jogos indie Metroidvania. E recomendações. Deixa o comentário pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade.